Hum, sinto o cheiro Ah, ele sobe Shala, moleques e bonecas Beleza, Rezendível aqui Trazemos pra vocês mais um vídeo, bom galera, dessa vez Trazemos pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo Muito legal, que eu tenho certeza Que vocês vão adorar, por quê? Porque vai ser um mini game Uma brincadeira que eu vou fazer aqui Com todos da casa, tá? Então chamei aqui Laís, chamei aqui Joãozão, chamei aqui Virgínia Bom, gente, como que funciona O mini game de hoje? Ele se chama Não seja Pego pelo monstro Ou esconde, esconde com Monstro, por quê, gente? Nós vamos nos esconder na Casa, tá? A gente vai selecionar Aí algum lugar que Os lugares que podem se esconder Né? Ou por exemplo, ah, vale a casa Toda, não, vale só a parte do fundo Vale só essa parte, enfim, a gente vai Decidir e vai ter O monstro, o monstro vai ser Um de nós e ele vai tentar encontrar As pessoas, se ele encontrar Ele pega as pessoas e a primeira Pessoa que ele pegar é o pegador, é o monstro Da próxima rodada, fechou? Então basicamente é isso, arregaça Esse vídeo de like, 100 mil Likes, tem que ter 100 mil likes, porque Se tiver, eu vou fazer um outro vídeo Em que todo mundo vai construir uma casa Tá? Uma casinha pequena E o monstro vai tentar Destruir a casa, tá? E aí a gente vai ver qual casa vai Resistir mais tempo, então 100 mil joinhas, se inscreve no canal Pra você não perder nada, ativa o sininho Pra receber as notificações e fica Ligado todos os dias, meio-dia 2, 6 e 8, esses são os horários De vídeo, sempre, só Vídeo massa, só vídeo legal, às 8 horas Tá tendo série e a galera tá amando A série, então fica ligadão ali Fechou? Então, maravilha Agora vamos ver quem vai ser o monstro Vamos lá, 2 ou 1 2 ou 1 2 ou 1 Posso ser o monstro? Pode! Então eu vou ser o monstro, tá? Eu vou ser o monstro, vou virar monstrão E enquanto eu viro monstrão, vocês vão se esconder Vale a casa Só que não vale a parte de baixo Vale a parte de cima Então, vamos lá 3, 2, 1 e vai! Galera! Virei o monstro aqui Virei o mais conhecido como Pé Grande Olha só o tamanho do meu pé Tá parecendo o pé da Ana Moscone Mas, tudo bem Vamos lá Eu tenho que encontrar as pessoas, certo? Então, vamos lá Só vale aqui dentro da casa O pessoal já sabe disso, tá? Que não vale a parte de baixo Não vale a parte de fora Então, vamos lá Eu acho que eles já se esconderam Mas, de qualquer forma, eu vou contar até 10 Só pra eles terem certeza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vamos lá Vamos lá Nossa, olha essa fantasia, cara Olha essa fantasia Que bom, legal Vamos lá Vamos lá Nossa, que massa Nossa, que massa Sinto cheio de pessoas Sinto cheio de pessoas Será que temos alguém aqui? Não Nossa Essas pessoas se escondem bem, hein? Aham Aham Nada Bum, 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 bum Nada Sinto cheio Nada Sinto cheio Ai, que susto Ai, você é muito horrível Você é muito horrível Eu encontrei Uma já foi, galera Uma já foi Volta mais duas pessoas João E A Virginia Será que eles estão aqui? Não 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 Estão aqui Hum Hum Cheio De peito Hum 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 Nada por aqui E aí Nada Já é mais uma que encontrei, hein? Mais uma! E agora falta uma única pessoa. Tomou o susto! Falta a única pessoa agora, que é o João. Vamos virar. Não. Não. Não, não, não. Não. Onde será que João Vítor está? Eu sei! Onde? Está saando! Teve um único lugar que eu não fui! Onde está? Eu não estou. A vermelha. Agora, eu vou colocar a minha cabeça. Eu vou colocar a minha cabeça. Eu vou colocar a minha cabeça. Outro! 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 Sinto o cheiro de humano, sinto o cheiro de carne fresca, será que a carne fresca está aqui? Não, nada porque será que a carne fresca está aqui? Não, nada porque será que a carne fresca está aqui? Não, nada porque será que a carne fresca está aqui? Não, nada porque a carne fresca está aqui. A carne fresca está ficando grande porque esse minigame é demorado porque a gente tem que olhar em todos os lugares e tal da casa. Mas a próxima vez a Laís vai começar. A próxima vez então a Laís começa. E é isso gente, coloca nos comentários também ideias para utilizar esse monstro aqui. O que vocês quiserem eu vou estar utilizando, fechou? E também pode ter um legal que eu sei. O que é? O Thanos. Ah, também. O Thanos do canal dos super reais. Também tem. Bom, enfim gente, arrebenta de like, se inscreve no canal para vocês não perderem nada. Ativa o sininho para receber as notificações e fica ligado todos os dias. Meio dia, 2, 6 e 8. Esses são os horários. Não percam, tá? Segue a gente aqui, ó. Lá para vocês ficarem ligados em tudo, tá? Porque está tendo muita coisa massa que vocês não podem perder. Fechou? Então, beijão do pé grande e do resendão para vocês. Valeu, falou e tchau! Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Clica aqui ou você será procurado à noite.